então pessoal hoje eu vim trazer aqui dez plantas que podem ser cultivadas em ambientes internos ou seja plantas que gostam muito de sombra e que se adaptam muito bem principalmente dentro de casa em ambientes internos em varandas não precisam necessariamente ser cultivados em quintais aqui no quintal do tapira amazônia eu cultivo no quintal mas elas elas se adaptam perfeitamente né para serem cultivadas dentro de casa né em ambientes internos com muita sombra até no entanto gente muita sombra não quer dizer lugares é escuros é lugares sombreados tá mas é com luminosidade né é bastante iluminação ausência disso até de sol mas que seja bastante iluminado lugar a primeira planta que eu amo de paixão que eu já mostrei várias vezes que eu até falo que não me canso de mostrar este lindão aqui paraíso verde né eu filodendron paraíso verde uma planta muito é interessante olhem o tamanho desta folha gente vou afastar um pouquinho aqui colocar minha mão né para vocês verem ela tem quase meio metro lindo 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 e gente é de acordo com a minha experiência que eu tenho no cultivo do paraíso verde que eu já cultivo há muito tempo este filodendron este aqui é um dos que eu tenho tá eu tenho outros também então de acordo com a minha experiência é quanto mais é lugares mais sombreados ele fica assim mais variegata que eu já escutei muito é até reclamação né de pessoas que compram adquirem né o lindo paraíso verde olhem esta folha grandona a gente é muito grande chega ela está toda assim é de eu diria é rasgada mesmo né cortada de tão grande que ela é ou seja ela não se sustenta né de tão pesada que ela ficou então muitas pessoas é falam aí eu comprei o paraíso verde variegata e ele ficou todo verde gente quanto mais ambiente sombreado mas com iluminação tá mas ele fica variegata essa é minha experiência né pode ser que tem pessoas que colocou no sol e ele ficou mais variegata para mim quanto mais no sol mas ele fica verde tá olhem esta outra folha aqui linda a gente que acabou de nascer é uma planta de eu faço cultivo principalmente aqui no quintal do tapiri só terra mesmo no quintal é um adubo vegetal né as folhas que eu recolho aqui mesmo no quintal misturo com terra às vezes eu coloco um adubozinho esterco de boi e só isso gente ele vai embora é uma planta que precisa de tutorro aqui ele está em tutorro ele está grandão gente ó só esse aqui tá grandão né eu tenho outro que tá maior ainda é bastante água ele gosta muito de lugares úmidos né então quem for cultivar dentro de casa na sombra ele está sempre tem que tá úmido o solo tá o substrato não encharcado mais úmido as folhas também tá é bom borrifar água todos os dias nessas folhas né que elas são lindas assim aqui porque eu borrifo água todos os dias tá gente e elas ficam assim bem molhadinha porque se se deixar é de borrifar água e elas ressecam né e antes e o a planta pode secar mesmo né folha seca toda a planta perde a folha outra linda gente que eu tenho aqui é esta maranta né uma maranta simples a maioria das pessoas tem no quintal mas olhem gente esses desenhos né esses bordados em suas folhas tem uma planta que a mesma coisa aqui no quintal é eu cultivo em terra do quintal é folhas do quintal e um pouquinho de esterco de boi e muita água solo não encharcado sempre costumo falar eu acredito que solo encharcado são difíceis as plantas que se adaptam né que se acostumam em solo encharcado geralmente o solo é úmido mas não encharcado e as folhas a gente sempre assim molhadinhas né quando tem água da chuva ótimo a água da chuva é o melhor adubo mas se não tiver água da chuva vamos deixar as folhas úmidas com água da torneira mesmo tá gente que não faz mal não é minha experiência que eu tenho então gente vamos continuar aqui passando aqui pelas folhonas né do paraíso verde e esta linda aqui é a azamea tá é uma planta muito linda gente uma planta mais rara tá parece uma palmeirinha né mas não é uma palmeirinha também se adapta muito bem dentro de casa em ambientes internos ela já gosta mais é de um substrato né a base mesmo de vegetal né folhas tá bastante folhas em decomposição um pau e ela se desenvolve que vai embora tem um desenvolvimento lento mas depois a gente que ela pega o jeito né que ela começa a se desenvolver mesmo ela vai embora uma planta assim que a gente olha não dá tanto valor gente mas essa planta ela é cara aí no mercado né quem vende uma planta mais rara outra linda que eu tenho né uma planta também que chegou aí no mercado né azamea o cuca negra já foi o sonho de muitos colecionadores mas hoje em dia a gente ela está assim jamais é eu diria mais popular né a gente encontra nas floriculturas ainda não é tão baratinha não né eu acredito que seja assim não sei não tenho tanta experiência porque faz muito tempo que eu tenho essa planta mas assim do pouco que eu já vi ela deve estar assim entre 50 reais 20 reais né o valor dela nas floriculturas a minha cuca negra linda linda também tá um ótimo uma ótima né planta para ambientes internos esta aqui já é o contrário ela gosta de um substrato mais arenoso né aqui eu misturo terra com areia areia mesmo areia de construção tá gente olhem só aqui ela está imensa isso que eu já tirei é mudas para amigos né que queriam ela sempre cresce nunca deixou de crescer né então é terra com areia de construção um pouquinho de esterco bem pouco tá ela não gosta muito de adubo mas é um adubo muito forte né e ela vai que vai eu molho ela assim aqui uma vez por semana tá é uma planta que tem bulbos né tipo batatinhas então nós não podemos molhar muito gente porque se molhar muito é apodrecem esses bulbos né apodrecem aqui o o caldo das folhas né e nós podemos perdê-la outra linda gente é esta olhem só que maravilha né é a confete né olhem essas folhas é pintadas de verde uma dracena confete né pintadas de verde e amarela gente existem vários tipos de dracenas eu acredito assim que seja uma das plantas que mais existem né é espalhados na natureza aí pelo mundo porque cada dia gente eu conheço um tipo de dracena diferente olha essa aqui faz muito tempo que eu tenho e ela tem um crescimento lento também mas é uma planta que se desenvolve bem ambiente interno também aqui é uma planta de face cultivo né gosta de muita água umidade o adubo também eu colho daqui mesmo do quintal folhas vegetais e folhas né e terra mesmo do quintal mas é assim uma das dracenas também mais lindas que eu acho às vezes a gente não dá nem muito valor a esse tipo de dracena né mas eu acho linda linda gente a outra coisinha que eu mostrar para vocês gente olhem só esta aqui né é a zâmia que eu acabei de mostrar e olhem só essas plantinhas aqui gente essas plantinhas elas nascem assim espontaneamente é claro de alguma sementinha que cai né porque eu tenho delas bem maior e elas vão se desenvolvendo olhem esta linda aqui doristenha né dá umas flores marrom eu não plantei ela nasceu sozinha e esta epícia ó uma epícia de folhas negras não sei como vai ser a flor a flor dela né a cor da flor dela até porque eu nunca vi né ela nasceu sozinha aí então daí dá para vocês verem como é assim bem fértil né fértil né o solo aqui da zâmia né que nascem vários tipos de plantinhas aqui junto com elas e eu vou deixando aí então tá gente vamos continuar aqui este lindo aqui é o filodendron prateado também com suas folhas lindas também traz um um ar né muito bom para os ambientes internos também tá como todos os filodendros a maioria claro nem todos tá mas ele precisa de tutor aquele já está em tutor suas folhas também do mesmo jeito né deixá-las assim bem úmidas tá bem úmidas e o adubo é esse também né a base de vegetal terra do quintal esterco e ele cresce que vai embora é um filodendron que ele tem um crescimento um pouquinho mais lento mas ele é lindo lindo gente nos cultivar dentro de casa né em ambiente interno outra lindona aqui gente é esta aqui a nossa a glaunema lauan né já conhecido de muita gente quando chegou no mercado também era bem rara né hoje ainda bem que a maioria das pessoas já começaram já começaram não já tem né a sua lauan adquiriram olha só que lindo aqui um botãozinho de flor né mas sempre falo as flores das a glaunema gente elas não são tão é assim não chamam tanta atenção né o que chama atenção mesmo são suas folhas né olha esse colorido lindo aqui ó da da lauan e olha que essa lauan nem está tão colorida porque a lauan assim ela é um mistério né tem umas que as folhas estão todas coloridas bem vermelhona mesmo vermelhonas né outras gente assim vão mais para o vermelho junto com o verde mas não deixa de ser lauan e não deixa de ser linda né o encanto também essa glau nem mas aqui no quintal gente tem um cultivo simples tá o solo né o substrato é vegetal terra né muita umidade folhinhas molhadas a maioria dessas plantas elas precisam né ter essas folhas assim mais molhadinha mais encharcadas mesmo que fiquem em ambiente interno mesmo que fiquem em ambientes de quintal no caso aqui com o meu cultivo mas essas folhas precisam estar assim gente mais molhadinhas que é para elas não se ressecarem né e se ressecar muito a planta perde a folha um encanto né gente essa lauan outro lindo é o filodendron birkin gente eu não sei o que acontece com esse filodendron ele não está feio mas também não cresce eu tenho ele há muito tempo aqui gente eu já vi o filodendron birkin de outras pessoas grandão folhas grandonas o meu ele não assim não tem aquela beleza toda não feio não está mas ele sempre fica nesse tamanho as folhas não aumentam todo não aumentam muito de tamanho né mas não deixa de ser lindo tá principalmente para ser cultivado em ambiente interno em estandes em cima de uma mesinha no meio da sala é uma planta assim maravilhosa tá que eu cultivo aqui também é com adubo vegetal é terra do quintal né e ele continua assim firme e forte né não se desenvolve tão assim não fica tão grande lindão mas também não fica feio e eu eu indico né para ser cultivado em ambiente interno outro lindo gente são os antúrios né os antúrios ó eles nunca saem da moda né são plantas que estão sempre na moda de várias cores vermelhos brancos chocolate né black e este aqui cor de rosa este aqui é um antúrio gigante mas gigante assim gente em suas folhas né ó folhas grandonas mas as inflorescências né são pequenas então existem também uma grande existe né uma grande diversidade de antúrios na natureza outros que já surgiram de polinização e que são super indicados gente para serem cultivados dentro de casa né e como também os outros com qualquer outro antúrio exigem que tenham é um solo mais vegetal aqui eu pego também a terra do quintal mistura mistura com folhas e pau né em decomposição e ele vai embora se desenvolve bem lindo eu trouxe este aqui como representante dos antúrios é claro que eu tenho vários tipos de antúrios e hoje eu trouxe este aqui outra linda gente é esta aqui né a monstera costela de adão eu tenho outras maiores mas hoje eu trouxe esta tá aqui suas folhas lindas tá está uma monstera que tem um desenvolvimento lento porque ela é uma monstera é mais diferente né também aqui já nasceram folhas entrecortadas né eu acredito que agora ela vai estou cuidando bem adubando esses dias eu coloquei nela é farinha de osso né que é um adubo natural não gosto de colocar muita coisa química então coloquei farinha de osso com esterco de galinha né e vamos ver se ela vai crescer mais um pouco gente eu vou fazer aqui né passar fazer uma passagem aqui mais panorâmica né dessas dez lindas que eu trouxe para vocês como sugestão né meus amigos para serem cultivadas em ambiente internos né na sombra porém com luminosidade não vamos colocar essas lindas é em lugares escuros né se não principalmente as marantas gente as marantas elas gostam de sombra mas com luminosidade senão elas vão ressecar né e é isso gente que eu tenho para mostrar hoje terminando o vídeo aqui mostrando esta imensa flor da folha do paraíso verde pedi dois amigos é que deixem seu like compartilhe com os amigos para que o nosso canal cresça mais e eu possa fazer esse vídeo dessas maravilhas da natureza né para a gente ver né ver que coisa linda e até o próximo vídeo gente